Música Minha amiga, meu amigo, nós estamos em mais um programa desta série quando estamos entrevistando os protagonistas da história da Morada do Sol. A Araraquara é grande, tem perspectiva, mas tem essa história que merece destaque através dos nossos agentes, através de cidadãos da maior qualidade. É por isso que nós queremos dizer, neste dia, que efetivamente o último programa emocionou. Muita gente se comunicou conosco dizendo que não conseguiu segurar as lágrimas. A emoção foi enorme quando se conheceu detalhes da vida de Miguel Ted Neto, um grande advogado até hoje em que pese a subtração de um dos sentidos. Miguel Ted Neto vê pelo coração. Pensa e pensa muito seriamente em se atualizar todo santo dia na doutrina, na jurisprudência, enfim, no direito, que é essa ciência maravilhosa que permite a paz entre as pessoas que trabalham, que lutam no dia a dia. O último programa de Miguel Ted Neto foi emocionante porque a família apoiou, porque os amigos apoiaram, porque Ted Neto, enquanto advogado, enquanto vereador, ele que foi presidente da Beneficência Portuguesa e conseguiu trazer, num fato inédito, a segunda Santa Casa, a Santa Casa Nossa Senhora de Fátima. Miguel Ted Neto, alguém que efetivamente lutou enquanto ferroviário na greve da EFA, na greve da Paulista, ele que tem uma história muito importante, inclusive essa história de ferroviário, nós vamos oportunamente colocá-la inteirinha, a fim de merecer a atenção do deputado Roberto Massafera, que está lutando para resgatar a importância ferroviária no contexto do desenvolvimento do nosso Estado, do nosso país. O último programa foi maravilhoso e hoje também será. Meus amigos, o Jornal de Araraquara traz a história, a história dos protagonistas, aqueles que construíram a cidade até hoje e se destacaram no concerto da nossa comunidade. Nós vamos trazer as quatro pessoas que compuseram a imersão na história. E vamos começar por aquele que tem escrito os capítulos dessa história maravilhosa. O Jornal Imparcial, da Cecília Pedro Antônio, do Zezinho, do Paulo C. Silva, saudosa memória, de todos aqueles, o Chantilly, enfim, de todos aqueles que lutam no Jornal O Imparcial. Um jornal que tem 82 anos. A história de Araraquara se confunde com a própria história deste jornal maravilhoso, tradicional e que tem um respeito estupendo. O segundo entrevistado deste programa foi Antoko Tomiyama e o Sansei Silvio Yasu Tomiyama, eles que são os pilares da Academia Tomiyama. Essa academia integrada com a comunidade araraquarense, essa academia que tem prestado um serviço enorme, física e emocionalmente. Uma academia que tem a proposta de segurar o homem, a mulher, como um ser total. Merece muito respeito. Auxilio Junquete, o Sidinho, que ainda nesta semana acabou recebendo da Câmara Municipal de nossa cidade o diploma de reconhecimento público. É uma coincidência, uma feliz coincidência, justamente quando nós também estamos destacando o trabalho do Sidinho, que veio com a família de Monte Alto, que veio com o pai, com o primogênito, trabalhando na Nestlé. O Sidinho que começou como alfaiate, foi representante de bebidas, teve um bar, saiu, voltou, deu um estímulo maior para aquele estabelecimento, chegando a transformá-lo em restaurante. E como restaurante, restaurante do Sidinho, é esse sucesso que nós estamos acompanhando. Nós tivemos também, na sequência desta programação, Miguel Ted Neto, que já mereceu nossa atenção no editorial. Enfim, são quatro pessoas, quatro cidadãos de extrema qualidade. Esses cidadãos que escreveram o nome no sol, no sol da amizade, no sol da inteligência, no sol da gratidão, no sol que anima as pessoas que lutam nesta terra visando o desenvolvimento e o bem-estar da nossa gente. Mas no programa de hoje, a Fora os Quatro, nós temos também o empresário que agora pode consultar o SPC, o Serviço de Proteção ao Crédito, para saber se o trabalhador está com o nome sujo. E aí ele pode até dizer, não, eu não quero você na minha empresa. Isso seria uma injustiça? Se o cidadão está mal das pernas, nós vamos negar para ele o remédio para sair daquele leito. A reportagem vai se movimentar pelas ruas da cidade. Nós vamos ter também a presença do médico Carlos Fernando Camargo. Ele vai falar sobre hérnia inquinal. Isso é interessantíssimo. E os pais têm que prestar muita atenção. O programa de número 22 está começando. As pessoas fazem a história. E Araraquara cresce. Momentos felizes, alguns tristes, mas sempre em busca de um ideal. O melhor. 20 anos registrando o melhor da semana. De uma forma autêntica e preocupado com a qualidade de vida de nossa gente. Jornal de Araraquara. Jornal de Araraquara. A história que faz sucesso. Só alegria com Adriano de Moraes. De segunda a sexta, às 11 horas. Com reapresentação às 17 horas. Meus amigos, nós estamos aqui na TV ARA. Nós estamos na NET. Nós estamos no site do Jornal de Araraquara. Iniciando o programa de número 22. Nós temos quatro cidadãos de extrema qualidade que farão parte desta programação. Uma imersão no trabalho de cada um. Um mergulho da vida de cada um para servir de exemplo. Luz para tanta gente. Nós vamos começar com o Jornal O Imparcial. O Zezinho esteve aqui. Um jovem dedicado e que tem o mesmo amor, a mesma fé que o seu saudoso pai, o Paulo A. C. Silva. O Zezinho falou conosco. O avô, o seu Antônio, o fundador do jornal que tem o busto ali na Rua 3. E a história dele é muito bonita. Ele se formou colégio de padres, aprendeu vários idiomas e o contato que ele teve com o jornal primeiramente, ou melhor dizendo, o primeiro contato, ele foi correspondente de guerra. Nos grandes jornais de São Paulo, Estadão, Diário de São Paulo. Uma bagagem enorme, né? Aí ele veio para Araraquara, começou a trabalhar no Popular, adquiriu o Popular, passou a ser proprietário do Popular. E na Revolução de 30, o Popular ficava ali do lado da Praça da Matriz e foi empastelado. Em 31, ele fundou o Imparcial. e naquela época ele não usava a máquina nem de escrever, não usava nem as Remitons, né? Ele fazia o jornal letra por letra, ou seja, tipo a tipo, desde as letras menores, tudo no componedor, até os títulos maiores do jornal. E o papel era cortado a facão. É isto daí, Zezinho. Realmente, o jornal antigamente era uma realização do coração. Questão de idealismo. E quem hoje vislumbra a tecnologia da informação não faz ideia do que foi o jornal de antigamente. Em cima do chumbo, da calandra, fundindo, entrando na rotativa, isso já é uma fase bem moderna, bem mais atualizada, porque nós tínhamos a plana que era folha por folha, diretamente no chumbo, não tinha fundição, não tinha as telhas de uma rotativa, enfim, quem conhece hoje a comunicação com a internet, etc e tal, não faz a mínima ideia do que foi sentir o cheiro da tinta, o cheiro do chumbo de antigamente. Feliz de quem pode fazer uma simbiose dessas duas situações. O depoimento do imparcial, várias pessoas falaram. Eu, por exemplo, ia desde criança em jogos da ferroviária, do basquete, hoje é uma coisa que eu posso fazer, o que era uma diversão para mim antes, hoje eu vou para trabalhar e eu volto para casa feliz todos os dias, isso que é importante. Nossa, muito legal, estou aprendendo bastante aqui, o pessoal muito bacana, estou gostando bastante. respeitado, eu acredito, pelos contatos que eu tenho no país inteiro, a gente sente, a gente que está aqui sente isso, qualquer lugar que você vá, que você fala que você trabalha no imparcial de Araraquara, é um jornal muito respeitado, conhecido e muita credibilidade, isso é muito gratificante, muito bacana para quem trabalha. O jornalismo para mim é tudo, é informação, é uma forma das pessoas ficarem sabendo tudo o que está acontecendo, e o imparcial no caso, é uma forma, é um grande registro de toda a história de nossa cidade, nenhum outro aqui na cidade é como o jornal imparcial. O imparcial, a gente pode dizer que é uma das instituições de mais longevidade aqui em Araraquara, é um jornal diário, circulação ininterrupta, 82 anos, é um motivo de orgulho para a cidade. O jornal imparcial, efetivamente um jornal tradicional, um jornal espetacular e que inclusive oferece para a gente o capítulo da nossa história, do nosso desenvolvimento. E agora nós vamos com o doutor Carlos Fernando Camargo falando sobre hérnia inquinal. Doutor, é com você. A hérnia inquinal acaba sendo uma malformação que a criança adquire já antes do nascimento. Ela nasce com essa predisposição. Quando aparece essa hérnia inquinal, é a descida por um orifício que deveria ter sido fechado, então, há uma descida do intestino ou no caso da menina, inclusive o ovário e pode ficar encarcerada essa hérnia. Dessa forma, se o intestino ou o ovário ficar muitas horas encarcerado, haverá um problema na irrigação sanguínea até esse segmento de órgão. Ocasionará uma situação em que pela isquemia a criança poderá perder esse segmento. Diante disso, haverá, então, a hérnia inginal tem, sim, problemas e de urgência. Ela é mais perigosa no encarceramento no primeiro ano de vida e dentro do primeiro ano de vida, nos primeiros três meses de vida. Então, quanto mais nova a criança, maior é o risco de encarceramento da hérnia. Doutor Carlos Fernando, muito obrigado por esses esclarecimentos importantíssimos para os pais, para as mães, enfim, para poder oferecer saúde integral a nossa criança, aos nossos jovens. Academia Tomiama, o Antoko Tomiama, o pai, o filho, o Silvio, gente da maior qualidade, gente de um coração generoso e de um espírito de cidadania dos mais intensos. É com muito prazer que nós colocamos na tela a família Tomiama. Quando traz medalha, ganha medalha troféu, é sempre, é, pouquinho cada vez, é, alegria de minha vida. Ô, Silvio, quando esse menino, essa menina, vem com a vitória, participou de uma luta, isso é uma alegria de todo mundo? Ah, com certeza. E a gente, eu, a gente da academia não, com certeza, vê o lado de competição, a gente fica mais feliz com o lado do crescimento pessoal dessa criança, do adolescente. Tem um aluno, ele começou comigo, acho que em nove anos, vai fazer 21 agora, em 2012. Ele treina comigo todo esse tempo, entendeu? E ele era uma criança carente, que às vezes ia na casa dele e não tinha nem comida direito na casa dele, entendeu? Sempre foi ajudando, tirava dinheiro do bolso, pagava inscrição, às vezes comprava uma cestinha básica, levava para a família dele, é um, tornou um homem, já tem título mundial, ganhou, acho que três brasileiros, três paulistas, entendeu? Tem um título mundial, ganhou um sul-americano, entrou no MMA no passado, fez duas lutas, ganhou as duas lutas, entendeu? Isso, para mim, é que mais recompensa essa parte também, de ver o crescimento da pessoa. Silvio, efetivamente, esse crescimento integral da pessoa, do indivíduo, isso é fundamental. e vocês estão de parabéns. Tomiama, falar de Tomiama, a gente percebe que a turminha fala com o coração. Ele ajuda milhares de crianças e para mim, é como se ele fosse um pai. Tomiama é um exemplo de pessoa, né? A academia sempre foi uma segunda família, o sensei Tomiama, era que nem um segundo pai para mim, para todos os alunos, né? Então, graças a ele, eu queria agradecer, muito obrigado sensei Silvio, mestre Antoko Tomiama, por tudo que o senhor fez, fizeram por mim. Obrigado, agradeço vocês. O pessoal reconhece a academia, é um nome que é forte, assim, dentro do esporte e fora. É sucesso, garantido. Agradecer a todos eles, que aqui é uma família, né? Uma família, exatamente isso. Academia Tomiama, uma grande família. Todos aqueles que chegam até a academia, sentem o que é gostoso sentir de uma maneira profunda, o espírito da família, de uma grande família. O trabalhador fica doente. A família do trabalhador fica doente. O trabalhador, às vezes, ele compra com a emoção. E compra, para dar alegria para a família. De repente, não consegue pagar. Estava planejado, mas alguém ficou doente, enfim, ficou sem emprego, e o nome foi para o Serasa, o nome foi para o SPC, Serviço de Proteção ao Crédito, enfim, como se diz popularmente, sujou a barra. O nome ficou sujo. E aí, cidadão desempregado vai batendo em porta, em porta, em busca de emprego, e o patrão agora pode perguntar, você está com o nome limpo? Ele pode verificar diretamente no SPC, para ver se aquele cidadão que vai trabalhar na sua empresa está com o nome limpo. mas é uma dúvida cruel. Como ele vai limpar o nome por qualquer escorregão, por qualquer deslize de planejamento, se nega exatamente a água ao sedento, na rua de Araraquara? A repórter Rita Moccio. O Tribunal Superior do Trabalho decidiu que empresas podem consultar o SPC antes de contratar o empregado, um direito que atinge o trabalhador que já está em dificuldades. É justo esse direito do empresário antes de contratar o trabalhador? Ah, eu não acho justo, porque muitas vezes você perde o emprego, tem muitos problemas de você segurar o desemprego, às vezes demora para você receber, coisa e tal, e às vezes acontece de sujar o nome, você atrasar uma conta, e muitas vezes em vários lugares eles não querem saber. 15 dias o seu nome já está no SPC, e é isso que acontece. Eu não acho justo não, de empresário consultar o nome, se você tiver restrição, você não pode trabalhar. Eu não acho justo, pois é importante a pessoa com restrição ao crédito trabalhar para liquidar suas dívidas. Não, eu não acho justo pelo seguinte, a pessoa está precisando do serviço, então é assim, né, estando precisando do serviço, ela precisa do serviço para poder pagar a dívida. Sem o serviço não vai ter como ela pagar a dívida, então eu não acho justo, né, não contratar a pessoa por ela ter restrições no SPC. Olha, eu não acho justo, porque todo mundo tem que ter o direito de uma segunda chance de poder trabalhar, de ser aceito em todos os lugares, porque pode acontecer com qualquer um. Então, assim, eu acho que o patrão que não contratar, eu acho que um dia pode estar acontecendo isso com ele, e quem vai olhar para ele naquele dia? Então, tem que tomar cuidado. Na minha opinião, se a pessoa não trabalhar, não consegue pagar as dívida. Como é que vai limpar o nome, né? É, como é que vai limpar o nome? Uma boa indagação. Mas o empresário pode fazer a consulta, né, pode fazer a consulta. Ele não deve colocar muito peso nessa consulta. Deve ver o coração também, a solidariedade. E outra, ele pode amanhã ou depois também ficar com o nome nessa mesma condição, como foi dito aí na reportagem. Nós vamos ter um minuto só dos nossos apoiadores e logo depois vamos trazer aqui o Cidinho, que recebeu uma homenagem da Câmara Municipal nesta semana de reconhecimento público. Esse restaurante que é conhecido além fronteiras da morada do sol. Um minuto só.